Hello! Gente, hoje eu trouxe pra vocês um vídeo muito bacana de maquiagem. Lembrando, eu não sou uma maquiadora profissional, apesar de eu já ter feito o curso, mas assim, as minhas dicas de maquiagem são sempre mais práticas e pras pessoas comuns que, como eu, não dominam completamente a arte de maquiagem. Gente, eu recebi um press kit da Perpétua Cosméticos e veio um press kit muito bacana da Tracta, que eu adoro, os produtos de maquiagem da Tracta, eu já falei pra vocês. Por exemplo, este corretivo aqui, ó, é o meu preferido da vida. Então, eu recebi vários produtinhos, máscara de cílios, olha aqui, pó compacto, iluminadora, HD, sombra, ou seja, muita coisa legal. Então, eu fiz essa maquiagem que eu estou usando, usando somente os produtinhos da Tracta. E aí? Vocês gostaram? É uma maquiagem simples, fácil de fazer em casa, você não precisa de grandes habilidades de maquiagem e eu espero que vocês gostem. Vou colocar o videozinho pra rodar com um tutorial passo a passo bem rapidinho e vamos ver o que vocês vão achar. e vamos ver o que vocês vão achar. E aí? 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 No, o que vocês acharam do tutorial? Foi bem legal, né? O que eu tenho de dica pra vocês sobre esse video? A base, a Tracta tem vários tons de base Por ser uma base mate, a pele mais madura como a minha Precisa urgente de uma hidratação antes pra não ficar com um efeito muito craquelado Então hidrata antes, que foi o que eu fiz Eu não mostrei no vídeo, mas eu fiz a hidratação antes, a limpeza e a hidratação Outra dica bacana, vocês viram que eu comecei a maquiagem com a sombra E depois que eu passei o corretivo, por quê? Porque se cai algum pigmentozinho aqui nessa região Com o corretivo, você já vai sanar esses problemas Outra coisa que vocês devem ter observado Eu não fiz aquele triângulo enorme de corretivo aqui embaixo Por quê? Mais uma razão por ter uma pele mais madura Então se você coloca muito corretivo A possibilidade disso craquelar depois é muito grande Então eu venho, coloco alguns pinguinhos de corretivo Esparramei, usei a esponjinha A esponjinha, outra dica A esponjinha, pra ela crescer de tamanho e ter um efeito melhor Ela tem que tá molhada E depois, sim, você vai tá esparramando bem esse corretivo Sobre o pó É só um sustinho pra não ficar, pra selar a pele Mas pra também não deixar aquele ar muito pesado O iluminador, eu adorei esse iluminador Eu achei esse iluminador muito prático Por ser nesse mesmo modelinho do corretivo Você vai colocando aos poucos Eu gosto de uma pele iluminada Mas eu gosto de um iluminado natural Pra não ficar com cara de boneca de porcelana Outro produtinho que eu adorei Que eu utilizei, vocês viram Foi o delineador líquido Que ele tem esse pincel diferente E a princípio eu pensei que seria difícil Mas foi muito, muito fácil Tão fácil quanto usar uma caneta delineadora Porque esse pincel aqui é muito firme E por fim, o último produtinho que eu usei Que eu adorei Foi esse batom Vocês viram que esse batom Ele é um batom líquido mate Com uma cobertura muito bonita E ele dura bastante nos lábios E eu também gostei Espero que você tenha gostado desse vídeo Lembra de deixar o seu like aqui embaixo Se inscrever no canal Ativar as notificações E ficar sempre coladinho Nas nossas próximas novidades Beijo, beijo